Quase 54% das famílias brasileiras já foram atingidas por demissões e cortes de salários neste momento de crise sanitária. É por isso que parlamentares e economistas defendem que o auxílio emergencial de R$ 600 seja ampliado para conter os impactos econômicos da pandemia. A reportagem é de Daiane Ponte. O auxílio emergencial, aprovado no mês passado, é uma ajuda para que milhões de brasileiros consigam enfrentar a pandemia. Uma pesquisa da consultoria e dados mostra que o total de domicílios sem trabalho e renda cresceu em 1 milhão de unidades no primeiro trimestre deste ano. Um aumento de 6,5% em relação ao último trimestre de 2019. Por isso, expandir esse auxílio e até transformá-lo em política pública é fundamental. Nós temos no Brasil diversas formas de transferência de renda, como, por exemplo, as aposentadorias que foram objeto de legislação recente no Congresso Nacional. Temos o benefício da prestação continuada. Melhor ainda será o dia que nós tivermos a renda básica universal e incondicional como um direito à cidadania. Apresentei novo projeto de lei nesta direção em dezembro de 2001 e foi aprovado em dezembro de 2003, por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como fazem o Bolsa Família e agora o auxílio emergencial. Nós estamos falando aí de 50 milhões de brasileiros e brasileiras com potencial para se chegar a 112 milhões. Se nós formos pensar de uma forma global, significa que nós temos uma situação no país muito ruim, porque você pensar que um quarto dos brasileiros precisam de um auxílio porque não tem nenhuma renda, é bem triste, né? Esse auxílio emergencial precisa chegar nas pessoas. Mas, além do governo Bolsonaro não aumentar o valor do benefício, ainda cria empecilhos para que as famílias brasileiras recebam as parcelas de R$ 600,00. Do ponto de vista econômico, é de uma burrice gigantesca, porque você tirar a renda das pessoas vai dificultar qualquer saída desse pico da crise, porque nós tivemos uma ruptura no circuito de renda e de emprego. Então, o Estado precisa prover essa renda, ela não vai vir de outro lugar. É um absurdo você imaginar que as pessoas possam sobreviver com menos do que R$ 600,00, que já é muito pouco. O ministro Paulo Guedes declarou na última terça-feira que talvez seja preciso prorrogar o auxílio emergencial por mais alguns meses, mas defendeu que o benefício não deve ser permanente e que o valor caia gradualmente até a quantia de R$ 200,00, que era a proposta inicial do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes, ao invés de dizer que vai diminuir o auxílio emergencial para R$ 200,00 e prorrogá-lo só por dois ou três meses mais, deveria aproveitar a oportunidade para considerar a expansão gradativa deste auxílio. Se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem condicionalidades, por que não permitir a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, é uma questão de bom senso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.